Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o Metro Oliveira. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos caminhando para mais um final de ano, em um mundo complexo, veloz e cheio de incertezas. Acho que o momento é oportuno para uma reflexão. Então convido você a assistir este vídeo até o final, para uma compreensão perfeita. E no final vou te ensinar uma técnica milenar para o seu cérebro produzir resultados mais rápidos. Convido você a curtir o vídeo. E se você é novo por aqui, se inscreva, deixe seu comentário e compartilhe muito este vídeo. E para você que precisa aprender mais e se capacitar para esse novo normal, estou deixando aqui abaixo na descrição e também no primeiro comentário alguns treinamentos que indico. Estamos dentro de uma campanha rumo aos 500 inscritos. Participe, deixando seu comentário aqui abaixo, para que a equipe do canal te reconheça e você participe do sorteio. Voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Rei Salomão, se você quer ser bem sucedido, precisa ter dedicação total, buscar o seu último limite e dar o melhor de si mesmo, Ayrton Senna. Não importa a tua situação atual, não importa o que você está passando, isso é parte do seu caminho, não é o seu destino. As coisas vão melhorar, isso vai passar, isso vai mudar. Lembre-se, o fim das coisas é melhor do que o início, o fim é mais importante do que o começo. De repente, você foi traído, injustiçado e viveu uma grande decepção. Não gaste suas energias, Jesus Cristo foi traído por Judas, ele não brigou com Judas e seguiu sua trajetória, cumprindo sua missão, ajudando as pessoas. É assim a vida, você precisa de maturidade para superar as dificuldades. Mostre quem você é, siga em frente, ponha foco nas metas e sonhos. Você precisa ter um propósito. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Livro Sagrado Tudo é possível para aquele que acredita. Se você tem um sonho, vá em frente, vá adiante. Foi o Criador que colocou este desejo dentro de você. Ele te fez para ser grande. Ele te fez para vencer. Ele te fez para crescer. Você nasceu para dominar. Você lembra desta escritora brasileira que escreveu seu primeiro livro aos 75 anos? Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é o decidir. Agora, Coralino, escreva numa folha de papel bem bonita os teus sonhos, onde você quer estar daqui a cinco anos. Tome uma atitude agora e coloque tudo isso escrito no papel. Você fazendo isto, a sua consciência cresce, a sua visão cresce, a sua fé vai crescer e você não tem limites. As grandes transformações, conquistas e vitórias acontecem fora da zona de conforto. Fazendo isso, você trabalha o seu desenvolvimento mental e pessoal. Dessa forma, você se torna uma pessoa vencedora. A sua vida muda quando você muda a forma de pensar. Como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Livro sagrado. Como prometido, vamos à técnica milenar incrível. Essa técnica ficou conhecida como a técnica do copo d'água. Tudo aquilo que você vivencia nos últimos 25 minutos antes de dormir, domina o seu cérebro a noite toda. Então você leva um copo de água para o seu quarto, toma um gole e põe do lado da cama. Aí você faz uma pergunta sobre alguma situação que você quer resolver. Neste momento, o seu cérebro faz uma conexão entre a pergunta e a resposta. Quando você acordar, você toma mais um gole de água e quando menos espera, a ideia e solução para aquela situação vem. Acho essa técnica incrível. Um terço de nossa vida passamos dormindo. Se você tem 30 anos, já dormiu 10. É uma técnica que vai nos ajudar a alavancar nossa vida. Atenção! Você precisa de disciplina e resiliência. Não é mágica, é ciência. Quero finalizar com uma reflexão de um herói de nossas manhãs de domingo, o mestre da chuva. Estou falando do incrível piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna. Seja você quem for, seja qual for a posição social que você tenha na vida, a mais alta ou a mais baixa, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus. que um dia você chega lá. De alguma maneira você chega lá. Ayrton Senna. Vou ficando por aqui. Obrigado por ter ficado até aqui conosco. E se você gostou deste conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu comentário e compartilhe com mais pessoas. Ah, também não esqueça de acessar alguns treinamentos que recomendo para vocês. Links aqui abaixo na descrição. Um abraço fraterno e até o próximo vídeo. Oliveira, o mestre aprendiz e amigo. Tchau. 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 Tchau.